Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Engenheiro Soares Carneiro e agradecer os esclarecimentos que tenho prestado. O facto de ser o último deputado desta primeira ronda a pedir esclarecimentos permite que talvez entre mais em algum detalhe em relação àquilo que já foi avançando e, portanto, vou talvez procurar obter alguma informação mais aprofundada sendo que alguns esclarecimentos já foi prestando. E a primeira pergunta que lhe queria fazer era em que contexto é que teve conhecimento exatamente do negócio? Ou seja, já nos fez pelo menos duas referências a isso. Já nos disse que o espaço onde normalmente se encontram os membros da Comissão Executiva é um espaço pequeno onde é possível trocar opiniões com grande facilidade e já nos disse que foi o Dr. Rui Pedro Soares que lhe deu essa informação sobre o negócio. E eu queria saber em que contexto exatamente, se foi num contexto formal, informal, em que contexto é que foi? E diga-me uma coisa, e em que termos é que o Dr. Rui Pedro Soares lhe deu conhecimento do negócio? Portanto, isto no dia 19... Dia 19... Recorda-se de manhã, de tarde... No dia 19... Eu só estive à tarde. No dia 19 à tarde. E diga-me outra coisa. Teve conhecimento do modelo de financiamento do negócio ou não? Já aqui nos disse o mesmo que tinha dito o Engenheiro Zena Albava relativamente à disponibilidade em termos de liquidez da PT para poder realizar esta operação. Mas aquilo que lhe quero perguntar é se teve o exato conhecimento do modelo de financiamento deste negócio de aquisição de 35% da médica digital. Uma outra pergunta. A informação que, julgo que é a única informação que está publicamente divulgada relativamente à decisão dos investimentos dos fundos do ongoing, a decisão de fazer os investimentos dos fundos do ongoing foi tomada entre, foram, as decisões foram tomadas entre dezembro de 2008 e março de 2009. Não. Confirma essa informação? Não, não confirmo. Pude-lhe as datas. Se me deixar aqui procurar o papel, já não sei onde é que está, porque são muitos. Mas as decisões... Aliás, estou nas várias cartas. Eu digo-lhe, penso um dia ou outro, mais ou menos um dia, penso no errar. A decisão do Capital Markets é deste fevereiro de 2009. Os dois Capital Calls do Private Equity, penso que sejam 25 de março e 22 de junho. Mas eu vou... 25 de março e 22 de junho de 2009. Podem saber da saúde da sua memória. E diga-me outra coisa. Já aqui nos referiu que manifestaram... Terá ficado acordado que o investimento feito no Private Equity e do ongoing não seria utilizado para comprar posições na média capital. Portanto, mas essa exigência, esse acordo feito com o ongoing international só é realizado depois de gorado este negócio da PT. Portanto, quando tomou a decisão de fazer os investimentos daqueles fundos, essa exclusão, digamos assim, não estava prevista. Portanto, era para mim também esta confissão, mas sabe que eu pouco percebia do mundo empresarial e confesso que ao fim de tantas audições já é mais abaralhação do que as certezas que tenho em relação à forma como as decisões empresariais são tomadas. Mas isto é um desabafo pessoal que para aqui pouco interessa. Gostava que nos pudesse dar uma noção com precisão, se for capaz, fazendo apelo uma vez mais à sua memória, das reuniões que ocorreram, quer da Comissão Executiva, com a administração, presumo que tenha sido só de dia 25, mas entre aquelas semanas de 15 a 19 e de 22 a 26 de junho, que reuniões ocorreram da Comissão Executiva da PT? Exclusivamente a de dia 25 de manhã? E diga uma coisa, qual é a prática relativamente ao agendamento de pontos para discussão nas reuniões da Comissão Executiva e no Conselho de Administração? Qual é a prática utilizada para introduzir na ordem de trabalhos, na agenda, na Comissão Executiva e no Conselho de Administração, pontos de discussão? Portanto, considerando que havia uma reunião da Comissão Executiva no dia 25 de manhã e uma reunião do Conselho de Administração no dia 25 à tarde, podemos presumir que a deslocação do Dr. Pedro Soares a Madrid se fez com a intenção de, ainda, nas reuniões do dia 25, poder haver espaço para que essas questões fossem objeto de discussão e de votação. Quer dizer, de discussão já nos disse que foram. Tanto na Comissão Executiva como no Conselho de Administração, em ambas as reuniões a questão foi discutida. Mas, portanto, a viagem do Dr. Rui Pedro Soares para Madrid no dia 23 permitia que, chegado a um acordo, no dia 25 poderia haver uma deliberação destes dois órgãos da PT. Mas, o senhor, enquanto administrador, também tem alguma noção da oposição, da possibilidade de haver ou não oposição dos administradores? Neste caso, seria provável haver oposição dos administradores a que este ponto fosse agendado no Conselho de Administração? De qualquer forma, eu queria também aproveitar o ensejo para lhe agradecer o esclarecimento que aqui nos trouxe relativamente detalhado em relação a isto e gostava ainda de lhe perguntar em que termos é que esta questão foi abordada na Comissão Executiva no dia 25 de manhã. A informação que foi dada, primeiro, quem é que deu a informação relativamente ao estado do negócio e em que termos? E tal como no Conselho de Administração, também na Comissão Executiva não foi dada nenhuma informação perentória de que a perspectiva de negócio teria chegado ao fim. Portanto, a informação que foi dada não dava conta do fim do negócio, fazia um ponto da situação, digamos assim, daquilo que era o desenrolar do negócio. Eu quero agradecer esta informação, até porque consegue-se ir acrescentando informação àquela que já existia, particularmente, ainda que alguma delas seja contraditória, porque o Dr. Henrique Granadeiro, quando foi ouvido na Comissão de Ética, disse que nem no Conselho de Administração nem na Comissão Executiva esta questão do negócio tinha sido discutida ou objeto de decisão. Tem toda a razão. E, portanto, esta informação que o Sr. hoje nos está a dar, dá-nos conta de que, de facto, o objeto foi, pelo menos, discutido, ainda que não tenha sido objeto de liberação, porque para isso era preciso estar agendado devidamente, foi objeto de discussão em ambos os órgãos. Não, Sr. Deputado Ricardo Ruiz, não se preocupe, porque as conclusões eu vou deixá-las para quem tem que as propor, que será o Sr. Deputado Relator. Eu tinha registrado isso, mas a contradição que eu estava a deixar, pelo menos, à evidência, porque as palavras do Sr. Dr. Henrique Granadeiro na Comissão de Ética foram essas, parientariamente, nem na Comissão Executiva, nem no Conselho de Administração. O assunto foi discutido, e muito menos deliberado, exatamente. E o Dr. Henrique Granadeiro também disse que no dia 25 de manhã tinha decidido que o Presidente da Comissão Executiva pôr fim ao negócio, e depois, afinal, vê-se que no Conselho de Administração, à tarde, não há nenhuma afirmação parientária do ponto de vista da... Estou a constatar esta informação, porque julgo que é relevante confrontar esta afirmação, aliás, até pelo esclarecimento adicional que o Sr. Henrique Granadeiro deu relativamente ao não agendamento do ponto, julgo que esta constatação é útil. Uma outra questão, que é de saber se, alguma vez, na Comissão Executiva ou no Conselho de Administração, o Sr. ouviu por parte do Dr. Rui Pedro Soares alguma informação relativamente a este negócio. Já nos disse que, acabou de dizer agora, que na Comissão Executiva essa informação foi dada pelo Engenheiro Zé Nalbava, Presidente da Comissão Executiva, no Conselho de Administração também terá sido o Engenheiro Zé Nalbava a prestar os clarecimentos ao Conselho de Administração. E aquilo que eu lhe queria perguntar era se alguma vez ouviu algum esclarecimento prestado pelo Dr. Rui Pedro Soares relativamente a este negócio em concreto de aquisição de uma parte da média capital, ou em relação a qualquer outra negociação com a TVI relacionada com a matéria de conteúdos.